Começaram hoje as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. São quase 171 mil vagas em cursos de instituições públicas de educação superior. E logo no primeiro dia, o número de inscritos passou de 1 milhão e superou o registrado no ano passado. Alexandre Tenembaú se formou em turismo há 10 anos, mas resolveu prestar o Enem para a segunda graduação. Direito. Agora, Alexandre espera conseguir uma vaga na Universidade de Brasília. Acho que é uma boa oportunidade que o governo dá para os estudantes de estar entrando na faculdade pública. É uma opção que facilita a vida do estudante. Podem se candidatar a uma das mais de 171 mil vagas quem participou, assim como Alexandre, do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, em 2013. E que não zerou a nota da redação. Nesta primeira edição de 2014 do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, o estudante pode fazer até duas opções de cursos, podendo alterar a sua opção quantas vezes quiser até o último dia da inscrição. Este ano, houve um aumento do número de vagas, cursos e instituições que aderiram ao SISU. São mais de 171 mil vagas, distribuídas em 4.723 cursos, em 115 instituições de ensino superior. 14 a mais do que no ano passado. A região nordeste concentra o maior número de vagas, quase 40%. Seguida da região sudeste, com mais de 28%. A região sul conta com 13% das vagas. A região centro-oeste tem pouco mais de 12%. E o menor número de vagas ficou com a região norte, 6,7%. Tem muito mais opção de cursos, muito mais opção de vagas. E isso ajuda a democratizar o acesso. Além disso, também a consolidação da lei de cotas. Neste ano, mais de 40% das vagas estão sendo já ofertadas pela lei de cotas, que pela lei deveriam ser apenas 25%. Então, as universitárias estão se antecipando à meta. E nós chegaremos mais cedo à meta de 50% de todas as vagas em todos os cursos federais serem ofertadas predominantemente para os estudantes da escola pública. Uma outra grande novidade é que houve um aumento de quase 60% no número de vagas ofertadas para cursos de medicina. O que nós queremos mesmo são médicos brasileiros, bem informados no Brasil. E por isso o MEC está fazendo um esforço muito grande com as universidades federais de ampliação da oferta de vagas. E agora também nós temos uma política forte de expansão no setor privado com qualidade. E os candidatos ao SISU devem fazer as inscrições até a próxima sexta-feira e que são somente pela internet. O resultado da primeira chamada estará disponível no dia 13 de janeiro.